Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe vocês junto comigo pra gente poder escolher os móveis de área externa. Então, estou aqui na frente da loja, a gente vai descer agora. E tem bastante coisinha que a minha arquiteta passou que a gente precisa comprar pra casa nova, né, de área externa. As banquetas, uns sofazinhos que vai na área de descanso, enfim. Vou mostrando tudo pra vocês. E outra coisa que chegou aqui nessa loja, a gente já comprou banquetas, mesa de jantar. Chegou, gente, aqui as cadeiras da mesa de jantar e... já falei banqueta já, né? Enfim, gente, e hoje chegou o nosso sofá da sala de estar. Então, vou tentar mostrar aqui pra vocês também. A gente vai comprar tudo nessa loja. Enfim, vou mostrando aí pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Estamos aqui na loja. O pessoal tá terminando de desembalar aqui o sofá. Mas, basicamente, ele é assim, ó. Escolhi nesse tecido que eu sou apaixonada, gente. Eu vi que tá super em alta esse estilo de sofá, enfim. De poltrona também, ó lá. Aqui na loja tem a pronta entrega, aquela poltrona. E é desse mesmo material, né? Deixa eu passar aqui. Olha que lindo. É, tipo, as duas partes, né? Do sofá. Olha. Perfeito, gente. É na hora que montar. Vai ficar ainda mais bonito, né? A gente mandou fazer sob medida. Lá pra nossa sala. E com o tecido que a gente queria também. E no estilo que a gente queria. Que era uma parte assim. E outra assim, né? Pra gente poder deitar, ter mais espaço. Pedir pro pessoal montar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo. A gente fica ainda mais ansioso pra mudar pra casa. Quando a gente vê, assim, que nem a gente foi lá na obra agora. E eles encheram a piscina, enfim. Pra ver se tá vazando, né? Fazendo o teste. Então, a gente fica mais ansioso ainda. Mas, então, esse é o sofá. Que a gente escolheu. Lindíssimo. Agora a gente vai olhar os móveis de área externa. Que a gente precisa comprar, né? Fazer o pedido, enfim. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Ele vai ficar perfeito. Mas tem que arrumar bem bonitinho, né? As almofadas, enfim. Vou mostrar pra vocês primeiramente aqui o projeto, ó. Aqui a minha arquiteta colocou uma TV na frente das pedras. E um sofá. Só que a gente tava conversando aqui. A gente acha melhor colocar uma mesa de jantar. Uma mesa aqui, né? Pra gente poder receber os familiares, enfim. Porque no projeto aqui, a gente só tem quatro banquetas aqui na ilha. E eu achei que ficou muito... Sem espaço mesmo, assim. Pra receber as pessoas em casa, sabe? Então, a gente tá... Ela tá vindo aqui. Aí a gente vai modificar. A gente não vai colocar mais TV. E nem o sofá. A gente vai colocar uma mesa aqui na frente das pedras mesmo. Que eu acho que vai ficar mais funcional. E eu nunca cheguei a mostrar pra vocês essas fotos aqui do projeto. Mas é basicamente assim, ó. Que vai ficar lá no fundo. No gourmet, né? A ilha ali. Aí aqui os móveis. Eles já estão instalando esses móveis aqui. Aí aqui temos um espelho. Enfim. A parte que eu sempre falo pra vocês que ficou sem gesso é essa parte aqui, ó. Que vai ter um acabamento de MDF, tipo... De madeira, assim. Enfim. Aí vai ficar desse jeito aqui. Olha, tem essa... Essa é a cadeira, né? A cadeira. Da mesa. Deixa eu pegar uma tinta aqui também. A gente tá olhando. Qual que a gente vai gostar mais. Aí tem as cores aqui também, né? Como é que é? Você explicou, é? Os tecidos já são com aqua-block. Já vem protegido pra aguentar a chuva. Ele pode ficar no tempo. Pra área externa, né? E as estruturas e os alumínios são tratados também pra aguentar sol e chuva. Eles podem ficar 100% do tempo em área externa. E esse aqui é o? Esse é o tricô náutico. É um outro acabamento também pra acabamento de banqueta, de cadeira, de sofá. Entendi. E tem a fita náutica também. Legal. Então, tudo aqui é personalizável, sabe? Tudo você consegue deixar com a sua cara, com... Com a cor que você quer, enfim. Legal. A cadeira e a banqueta. Bem bonito. Libra de PVC. E daí eu tenho dessa outra marca que eu já vou mostrar pra vocês, que já é corda mesmo. Essa aqui é a corda náutica que usam em navio pra... Que eles usam no dia a dia deles. A gente acaba descobrindo tanta coisa, né? Nem imaginava que tinha tudo isso. De coisa, né? Tipo, diferença de acabamento. Por que você não acha que a gente não pega nessa cor aqui? Deixa eu ver. Laranja. Não. Todo lado mesmo. Tem que ser tudo branquinho, clean. Branco não, né? Mas tipo um tom mais clarinho. Isso. Tipo assim. Bem clarinho. A pintura é. A gente tá aqui escolhendo a base. E a base não é... Como é que chama? O tampo da mesa, então. E o tecido das cadeiras também. Vai ser esse, né? Tem a foto... Ah lá, ó. A banqueta que a gente escolheu. É aquela ali. Aquele modelo. Eu vou mostrar ali na frente pra vocês. E as cadeiras da mesa também. Assim. Tem da mesa? Aí. Tá fotinho? Lá na frente a gente olhou o modelo e a gente gostou. Um modelo mais orgânico, né? Que chama? Olha que lindo. Então a gente escolheu esse modelo com talvez esse, né? Isso. Esse tom de madeira aqui, ó. A gente vai testar lá na obra, né? Pra ver qual que vai ficar mais bonito. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o projeto lá da área gourmet. Eu fiquei de mostrar pra vocês há muito tempo. Não consegui mostrar. Aí agora que estamos em casa, eu já escolhi os móveis da área externa. Aí quando a gente definir certinho, né? Eu mostro pra vocês quando chegar. Enfim, né? Vocês vão ver. Agora eu vou mostrar pra vocês o projeto de como ficou a nossa área externa, né? O nosso gourmet. Enfim, gente. Aqui, ó. É a primeira parte do projeto. Aqui, onde estão essas plantas aqui com vaso, vão ser dois coqueiros. Então a gente vai colocar um aqui e outro aqui do lado. Pra ficar tipo uma sombra, assim. Um espaço mais gostosinho, né, gente? Porque precisa de um verde. Precisa de plantas, né? Pra trazer esse aconchego. Enfim. Aí aqui, ó. Que eu sempre falo pra vocês que vai ser deck. Vai ter iluminação. Embaixo. Aqui. É aquele espaço onde vai ter grama. Aí a gente olhou também as espreguiçadeiras hoje. Lá na loja que a gente tava, né? A gente olhou todos os móveis aqui do fundo. E como eu falei pra vocês, a gente mandou fazer também as banquetas. Lá da cozinha de dentro, né? E a mesa de jantar. O sofá que eu mostrei pra vocês aí no vídeo. E também as cadeiras. E as cadeiras, o sofá e as banquetas já chegaram. Como eu mostrei pra vocês lá. Só consegui mostrar o sofá, né? Porque as cadeiras e as banquetas estão guardadas. Enfim. Eles deixaram pra gente guardadinho lá. Enquanto não terminar a reforma da casa. Enfim, gente. Aí vai ser basicamente assim, né? Aqui essa parte. Aqui é a casa de máquinas. Que eu sempre mostro pra vocês. Aqui a porta da lavanderia. Aqui nessa parede. Vai ser assim, ó. Amadeirado. Eu preciso até ir lá na casa. E gravar atualizações pra vocês. Porque já mudou muita coisa. Eles já estão quase finalizando. Essa cascata aqui. Eu acho que eu não mostrei pra vocês ainda. Aí aqui nessa parede vai ser toda de madeira. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Vai ser assim pra poder tampar aquela janela do banheiro. Sabe? Então, minha arquiteta fez tudo pensado em... Tipo assim. A gente olhar e não perceber que ali tem uma janela, sabe? Pra ficar bem mais clean visualmente. Aí aqui a parte da cascata é assim, né? Com o ledzinho. As pedras aqui, que são as mesmas. Aqui da outra parede que eu já vou mostrar pra vocês. O revestimento aqui da piscina a gente já escolheu também. A bordo da piscina vai ser de mármore. A gente também já escolheu o mármore branquinho pra ficar bem bonito, né? Enfim. Aí aqui na próxima foto, ó. De frente. A cascata ali com as plantinhas. Aí essa estrutura aqui pra colocar a cascata, né? Enfim. Aí aqui, gente, ó. Os ralos também. Aproveitar aqui. Puxou perto aqui. Os ralos que eu sempre falo pra vocês que eles vão ser bem invisível, tá vendo? Que tá lá. Acho que eu mostrei pra vocês no último diário de obra. Os ralos, enfim. Aí aqui, no gourmet mesmo. Como eu expliquei pra vocês, a gente não vai querer mais esse sofá. E também não vamos mais pôr TV lá no fundo. Porque a gente percebeu que não ia ser tão útil um sofá e uma TV. Porque a gente já vai ter TV na sala. No quarto da Maitê. No nosso quarto. Então, a gente achou que ia ser muito. Então, talvez também a gente possa colocar no escritório uma televisão, né? Então, a gente vai tirar essa TV daqui. Não vai ter mais sofá. Vai ser uma mesa de jantar. Aí aqui, ó. Tem dois espelhos com essa madeira aqui no fundo. Que eles já estão finalizando. Eu vou tentar ir lá na casa amanhã. Hoje é terça-feira, né? Eu vou tentar ir lá na casa amanhã gravar pra vocês uma atualização. Porque eles já estão finalizando essa parte aqui pra pôr o espelho. Já estão finalizando a cristaleira. Os móveis aqui, tudo. Eles já estão finalizando. Então, eu vou gravar lá pra vocês. Outra dúvida que hoje eu postei atualizações lá no meu Instagram pra vocês é sobre a churrasqueira. Vocês perguntaram assim, nossa, mas eles estão montando os móveis e como que eles vão colocar o revestimento da churrasqueira? E a churrasqueira não vai ter revestimento, gente. É isso aqui, ó. É parte do móvel mesmo. Isso aqui é MDF. Isso aqui é MDF também. E aqui na frente da churrasqueira, a boca da churrasqueira aqui, vai ser de mármore. Mármore branco. Então, a gente achou bem legal essa ideia, né? Porque ficou bem mais moderno, assim, do que ter revestido toda ela. E, tipo assim, eu achei bem mais bonito, gente. A minha arquiteta que planejou tudo aqui no fundo. Falei pra ela, ó, eu gosto assim, assim, assado. Ela foi, fez tudo certinho. A gente foi alinhando tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei. Uma coisa que mudou também aqui é que aqui na ilha ia ser ripado. Só que agora vai ser onyx. É uma pedra translúcida. Acho que eu já falei isso pra vocês. É uma pedra translúcida. Se vocês pesquisarem aí no Pinterest ou no Google, vai aparecer. Ela é muito linda, gente. Ela é uma pedra translúcida, extraída da natureza, enfim. Aí a gente coloca uma iluminação atrás dela e ela fica muito bonita. Então, aqui vai ser onyx também. Aí a ilha, tudo certinho. Aqui o teto que eu sempre falo pra vocês que ficou faltando de gesso é por conta que vai ser de MDF também. É amadeirado, assim. Que deu esse charme, sabe? Nossa, gente, vai ficar tão lindo. Aí a gente também já escolheu as banquetas. Eu mostrei pra vocês. Foi aquele último modelo que eu mostrei lá. Vai ser as banquetas daqui, a mesa e as cadeiras. Eu mostrei, né, gente? Mostrei mais ou menos lá na TV. Tava passando. Enfim. Aí aqui não tem nada de mais nessa foto. Na próxima aqui, ó. Eu sempre falo pra vocês que vai ter o barzinho, né? Então, aqui desse lado vai ter o barzinho. Que também vai ser onyx, isso aqui, atrás do barzinho. Aí vai ter a cervejeira, vai ter o móvel aqui pra gente poder guardar as coisinhas, né? De fazer drink, enfim. Aí aqui vai ter um espelho também do lado. Vai ter uma estrutura metálica aqui pra poder colocar as garrafas de vinho. Enfim. Pra ficar bem bonitinho. E aqui é a porta do lavabo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar muito bem o raciocínio, mas enfim, gente. Queria mostrar pra vocês. Faz tempo que eu queria mostrar pra vocês o projeto, porque tá muito lindo. E pra vocês terem mais noção de como vai ficar assim. Aí aqui é a porta do lavabo. Na verdade, é um banheiro normal, né? Vai ter chuveiro, porque assim que a gente terminar de usar a piscina, a gente pode usar esse banheiro. Aí aqui vai ter duas arandelas. Enfim. E aqui é aquela parte que a gente mandou construir. Que a gente tirou a área, sabe? A gente mandou construir a laje, né? Depois que tava feito aqui, a gente mandou construir a laje. E aqui vai ser assim, ó. Vai ser um cantinho de descanso. Vai ter um sofazinho. Vai ter o jardim vertical. Esse jardim vertical é muito legal, porque ele se auto-irriga, sabe? E tipo assim, muito legal, gente. Tem eles deixado tudo certinho lá na casa. A encanação, tudo, fiação. Pra ele poder se auto-irrigar. E as plantas não morrerem, enfim. Aí vai ter esse pergolado aqui também, metálico. Em cima dessa área de descanso, né? Vai ter esse pergolado aqui com LED, enfim. Pra ficar bem aconchegante. Aí a gente também mandou fazer já essas partes aqui de madeira, que vai do lado. Preciso olhar o balanço. O balanço a gente ainda não olhou. Eu fiquei de olhar lá na loja. Mas acabou que ficou muito tarde. Eu nem gravei mais nada pra vocês. Tava com muita fome. Aí a gente nem olhou o balanço. Mas eu quero colocar um balanço aqui. E é mais ou menos isso, gente. É assim que vai ficar o fundo da nossa casa, da área gourmet. Aqui também vai ter uma passagem metálica, né? Pra gente conseguir passar lá pra lavanderia. E vai ser mais ou menos isso, gente. Eu achei muito lindo esse projeto da área gourmet, enfim. Eu entreguei tudo na mão da minha arquiteta e ela fez algo assim que eu achei surpreendente. Ficou muito chique. Ficou muito lindo. E eu gostei muito aqui das coisinhas que ela colocou. Ela colocou geladeira, micro-ondas. Aqui embaixo da ilha eu não tenho foto. Ela esqueceu de me mandar. Mas ficou lava-louça. Enfim, né? Então, assim, gente. Eu acredito que essa cozinha aqui não vai ser só uma cozinha gourmet. Não vai ser só uma cozinha de churrasco. A gente vai usar muito, muito, muito essa cozinha. Porque vai ser uma cozinha mais fresquinha. Então, a gente vai conseguir fazer nossas coisas do dia a dia aqui, sabe? E eu amei, gente. Amei, assim, a ideia. Tem também o projeto do escritório. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando o projeto do escritório pra vocês. Que ficou lindo também o Cleiton. Ficou apaixonado no escritório. Eu deixei, assim, o escritório com tons. Deixei a minha arquiteta fazer com tom mais escuro, assim. Mais ripado, amadeirado, sabe? Por conta do escritório ser do Cleiton. Então, eu deixei ela fazer, assim, com tons mais escuros. O banheiro dele vai ser preto também. Vai ficar muito lindo, gente. Vocês não têm noção. Eu tô muito ansiosa pra tudo ficar pronto. E agora que tá na reta final, assim, já estamos na montagem dos móveis. Já vão começar a montar a ilha. Nossa, gente. Tô ficando muito, muito mais ansiosa ainda. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Eu vou tentar gravar pra vocês atualizações lá da obra. Eu vou tentar gravar também arrumando o Mala Maternidade da Mavi. Arrumando as nossas malas. Então, tá tendo bastante coisa. Tá acontecendo muita coisa. Vou deixar embaixo, aqui na descrição do vídeo, gente, o link do meu Instagram, tá bom? Pra vocês poderem ir lá acompanhar. Vão lá, gente. Porque tá bem próximo da Mavi nascer. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser postar lá no Instagram pra vocês quando ela nascer. Porque eu sei que vocês estão ansiosos pra conhecer a Mavi. Então, vão lá, tá bom? É o mesmo arroba aqui do YouTube, Bianca Ignatio. O perfil é verificado. Vão lá seguir pra vocês poderem acompanhar tudinho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, gente.